Canal do Pentra Oi, calma, bati devagar Relaxa quando eu sentar Só quando eu tenho pedido Mas cheira quando eu andar Você é gelo a ginela Diretamente do que o Amazon Senta, 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 senta Senta, senta Tralha de boneco pra frente De pistola na cintura Fico toda saliente Com bandido de impostura A preta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me Calma, bati devagar Relaxa quando eu sentar Calma, bati devagar Relaxa quando eu sentar Só quando eu tenho pedido Mas cheira quando eu Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Ele tá como Você é gelo a ginela, bebê Senta, senta Calma, 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 calma E a solada de fivela em chapéu Railucão, com sonzão, isso filme pretão Dentro da carroceria bate a bunda no chão Railucão, com sonzão, isso filme pretão Elas a carroceria dentro da Hilux Ela movimenta no mentido do ex-lux Vidro embaçado, ela roçando na fivela Adorando, pegando ela Ela movimenta no mentido do ex-lux Vidro embaçado, ela roçando na fivela Adorando, pegando ela Adorando, dentro da Hilux Volenticidade de terror Hoje nós não tá bom, não tá bem Só acompanha as lógicas de sabor E as andadas de fivela em chapéu Railucão, com sonzão, isso filme pretão Elas a carroceria bate a bunda no chão Railucão, com sonzão, isso filme pretão Elas a carroceria dentro da Hilux Ela movimenta no mentido do ex-lux Vidro embaçado, ela roçando na fivela Adorando, pegando ela Adorando, dentro da Hilux Ela movimenta no mentido do ex-lux Vidro embaçado, ela roçando na fivela Adorando, pegando ela Adorando, dentro da Hilux Adorando, dentro da Hilux Chiado da Chinela Se chamem pra mim, pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai poder no modo ad Botar tudo, botar tudo, botar pra cima, vai! Na pista sem fazer a lade Atrapado, puxa o sol e brilho no seu bag O que se pode forte sem maçalho Pode negar, nós façam de nós, não tem verdade Se chamem pra mim, pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Botar tudo, botar tudo, botar pra cima, vai! Hoje eu tô com a troca do bruxo Sobe mal a ousada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a troca do bruxo Sobe mal a ousada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Chama da minha patrícula do bruxo Vem com a troca do bruxo Vem com a troca do bruxo Vem com a troca do bruxo Senta por nada que tem vida de luz Vem com a troca do bruxo 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 Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Hoje eu tô a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem menino astuto Mas gosta quando fica escuro Pode, pode, pode colocar, coloca tudo Hoje eu tô a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem menino astuto Mas gosta quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Joga na minha pataca do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Siga com o merda que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vou te contar o segredo É coisa do meu passado Saudade daquela putanga que me deixava Vem com a tropa do bruxo Vou te contar o segredo É coisa do meu passado Saudade daquela putanga que me deixava ver Eu tive um amor Que sentava, galopava, repolando gostosinho Que sentava, galopava, repolando gostosinho Que sentava, galopava, repolando gostosinho Vem com a tropa do bruxo Vou te contar o segredo É coisa do meu passado Saudade daquela putanga que me deixava ver Que sentava, galopava, repolando gostosinho Que sentava, galopava, repolando gostosinho Eu tive um amor Que sentava, galopava, repolando gostosinho Que sentava, galopava, repolando gostosinho Que sentava, galopava, repolando gostosinho Se achava, galopava, repolando gostosinho Pelo amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por outro lugar Teu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Mas se quiser posso ser seu piloto Capricioso, cuidadoso, amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Verdadeiro Escudeiro Companheiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Bebe a mesa Beija O teu corpo todo A cerveja Depois de beijar de novo E a seguida o golo Joga no teu jogo Cheado da China Mas a boa demais meus amores Sejam todos bem-vindos A melhor segunda-feira de Manaus Tchau 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 Tchau